Mais um motorista de ônibus assaltado no centro da cidade, tá? Você vai prestar atenção, porque é como se fosse notícia repetida, não é? E presta atenção nessa história. A diferença dele para os outros é que na segunda ou terceira vez que ele foi alvo de bandidos, foram no total 11 assaltos, nego. Ele tá batendo o recorde, coloca no ar aqui. Quase 30 anos de profissão e um dilema que parece não acabar nunca. Cumprir o ofício mesmo com o perigo ou se entregar totalmente ao monstro da insegurança, que é uma realidade. O motorista experiente sabe que se mostrar o rosto, ficará muito mais vulnerável do que já está. Porém, mesmo assim, na noite desta quarta-feira, ele acabou sendo o escolhido pelo crime e foi assaltado enquanto trafegava na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. O senhor percebeu alguma coisa estranha quando esse sujeito entrou no ônibus? Não, não. Não percebi nada. Entrou com um passeio normal e sentou no meio do ônibus. Mas esta não foi a primeira vez que o motorista, com tantos anos de profissão, foi alvo de uma ação criminosa. Os números mostram que a categoria vem sofrendo há muito tempo com assaltos aqui na capital do estado. O senhor tem quanto tempo de profissão? Associação tem 20 anos. Nesses 20 anos, em apenas 3, o senhor foi assaltado 9 vezes? 9 vezes. Contando com esse agora e outros mais, 11? 11. O senhor, já de idade visivelmente avançada, defende a profissão com tudo aquilo que lhe resta, como homem de bem, correto e cidadão brasileiro, a coragem. Você já pensou em largar a profissão? Não, ainda não. Só preciso dela e me apresentar isso aí, é como eu quero saber. Contar com a sorte. Se Deus quiser. E eu vou votar a Deus. E rezar, reze, ore muito, muito, até o senhor se aposentar. E depois de aposentado é que tem que orar muito também.